Mas eu vou lutar por você, me ouviu? Eu vou lutar por você porque eu te amo. Eu te amo com todas as forças da minha alma. Eu acho que até o dia de hoje, a coisa mais linda que você me deu além do nosso filho foi... Foi isso, Alessandro. Esse divórcio. Isso é minha liberdade para decidir por mim mesma com quem eu quero passar o resto da minha vida. Fala como se já tivesse uma resposta. É que agora eu não tenho mais o que pensar. É você, meu amor. A única coisa que eu preciso é estar sempre com você. E pelo que a gente vai brindar? Por você. Por mim. Pela nossa felicidade. Então não se fala mais. Por nós dois. Eu te amo tanto, Monserrat. Eu te amo mais do que a minha vida. Eu também te amo, Alessandro. E me sentir amada por você me faz tão feliz. E agora, pelo poder que a lei me confere, eu os declaro marido e mulher. E agora, pelo amor. Olha como o tempo voa. É como um reloque de arena. Não pode voltar. Eu não vou te消. Eu não vou me des email. Eu vou te salvar. Eu te sanarei as alas. Corazones invencibles. Por resposta do amor